Solta o bicho! Mocidade! Alô, comunidade! Tu quer raiz? Mocidade! Canta! Canta! Canta, Mocidade Amazonense! Sim! Tchucli! Vem festejar, pode aplaudir Chegou a Mocidade! São cinquenta anos de história Meu verde e branco é só felicidade Vem festejar, pode aplaudir Chegou a Mocidade! São cinquenta anos de história Meu verde e branco é só felicidade Foi na Praça da Alegria E tudo começou Velho Itapema Um samba de esquina se formou No futebol veio a aspiração Nascia a escola do meu coração Amazonas das pedras verdes Nosso primeiro carnaval Império sereno abençoou Meu índio guerreiro Em Santos Vem mostrar o seu valor O feitiço da ilha O feitiço da ilha vale em ouro Amazonense, minha vida, meu lugar O canto negro ecoou Nessa desomba eu vou Mãe África Tanto os carnaval om Bênia Cedos e mortais, eles brilham uma estrela, da ponteia, a uma viagem encantada, de as fomes a consagração, no circo volta a ser criança, salve o Nauteste e o Pariá, com muito orgulho eu vim de lá, vai desabar a emoção, resiliência, superação, seguindo com fé, aos baluantes, eterna gratidão, vem festejar, pode aplaudir, chegou a mocidade, são cinquenta anos de história, meu verde e branco é sua felicidade, Vem festejar, pode aplaudir, chegou a mocidade, são cinquenta anos de história, meu verde e branco é sua felicidade, foi na praça da alegria, que tudo começou, Vem Itapema, o samba de esquina se formou, no futebol veio a inspiração, nascia a escola do meu coração, Amazonas, das pedras verdes, nosso primeiro carnaval, O império se abençoou, meu índio que ganhou, em Santos vem mostrar o seu valor, o feitiço da ilha falhou, Amazonense, minha vida, meu lugar, Um tanto negro ecoou, dessa que zomba é amor, amanhã fica, o feitiço da ilha falhou, Amazonense, minha vida, meu lugar, Um tanto negro ecoou, dessa que zomba é amor, amanhã fica, tantos carnavais, sambistas, enredos imortais, E eles brilham uma estrela, da pauliceia, a uma viagem encantada, dias fomes, a consagração, no circo volta a ser criança, Minha velha banda querida, como um torcudo, eu vim de lá, vai desaguar, a emoção, resiliência, superação, Zerino com fé, aos baluartes, eterna gratidão, vem festejar, pode aplaudir, chegou a boa cidade, São cinquenta anos de história, meu verde e branco é só felicidade, vem festejar, pode aplaudir, chegou a boa cidade, São cinquenta anos de história, meu verde e branco é só felicidade, vem festejar, pode aplaudir, chegou a boa cidade, São cinquenta anos de história, só cinquenta anos de história, solta o bicho! Tu quer raiz?